12 horas e 19 minutos, deixa eu mandar um beijo muito especial para o David, que é um amigo meu de algum tempo atrás, não fazia muito tempo o David, para não entregar a idade, está lá na Secretaria de Administração. Um grande beijo para todo mundo da SEAD e um grande beijo para o David. 12 horas e 19 minutos, agora sim, agora regaça nessa sirene, Gesiel, porque tem notícia de polícia. Dois homens foram mortos no fim de semana lá na zona norte da cidade, é destaque que a gente traz agora na tela. Foi no Oswaldo Frota, Cidade Nova, Zona Norte. No fim da tarde de ontem, dois amigos que passavam por aqui foram abordados por dois suspeitos em uma motocicleta que dispararam vários tiros. Primeiro mataram o Adailson Sarmento, de 20 anos. A segunda vítima ainda conseguiu correr, tentou fugir, mas quando chegou nessa esquina, o jovem acabou baleado. O crime chamou a atenção de moradores da área. A perícia foi chamada. Madison Ferraz, de 22 anos, levou um tiro na cabeça. A família não sabe o motivo do crime. As vítimas não tinham envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a polícia. O caso é investigado. Hoje, ninguém quis comentar o que aconteceu na área. Muitas casas estavam fechadas. 12 horas e 20 minutinhos, é nessa hora que o Hilton volta pra gente, mas antes disso a gente vai trazer mais um destaque de polícia. Dois jovens, ambos primos, colidiram de moto em um posto ao tentar desviar de um cavalo na BR-319. Os jovens estavam a caminho do sítio da família, em Careiro. Solta pra mim. Pois é, Alisson da Silva dos Santos e o Ítalo Santos, ambos de 19 anos, eles morreram na noite deste sábado, depois de colidirem em uma motocicleta com um poste no ramal do Samaúma, no quilômetro 75 da BR-319, próximo ao município do Careiro. Segundo a família, Alisson tentou desviar de um cavalo e perdeu o controle do veículo. Os dois, que eram primos, moravam no Moazinho, na zona leste de Manaus, e estavam indo para o sítio da família quando sofreram o acidente. O Ítalo ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas morreu a caminho do hospital no Careiro. De acordo com o registro do IML, uma das causas da morte dos primos foi traumatismo crâniano. Eu volto com você no estúdio. 12 horas e 21 minutos, muito obrigada. Bruno Fonseca, que traz as informações pra gente do fim de semana. O Hilton volta pra gente agora, pra começar a conversar agora sobre esse fim de semana aí, esses homicídios, né, Hilton? É, nós tivemos um final de semana equilibrado. Na sexta, por sábado, realmente foi muito violento. Os quatro homicídios foram sete, seis e uma remoção de cadáver que ainda tá, a perícia ainda vai verificar se foi realmente um homicídio ou não. Na sexta, por sábado, realmente foi muito violento, mas do sábado para o domingo deu uma equilibrada. Mas voltamos a dizer, ainda é o tráfico de drogas. E aproveitando essa temática, amanhã as Forças Armadas estarão reunindo aqui no Comando Militar da Amazônia, né, aquela ideia do governador, né, de fazer o quê? De fazer realmente a barreira lá na fronteira. Então, o ministro Júlio, da Defesa, estará amanhã com o nosso amigo general Vilas Boas, né, que agora é o ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estarão reunidos no CMA, disputando fronteiras, junto com a Secretaria de Segurança, com todos os órgãos. Então, você que quer colaborar, amanhã, lá no CMA, terá esse grande debate com as Forças Armadas, que aí vai impedir essas mortes. Continua, nós estamos perdendo nossos jovens, justamente por quê? Porque quando a droga chega aqui, grande parte, 70%, 80% vai para o comércio do Sul, vai para o Rio de Janeiro, vai para outros estados, vai para os Estados Unidos, mas aqui também é um grande consumidor, porque na região norte, foi o único estado que pagou os salários em dias, o distrito continua empregando, então ainda tem uma mão de obra ativa e tem dinheiro em Manaus. Então, esses jovens, que você, ah, a família não tinha envolvimento, que não são todos que são presos, mas aí começa aquele tal do avião, por isso que nós pregamos tolerância zero. Quem quer liberar são os óleos da vida, né, que ficam na beira-mar, ficam tão bem empregados, né, aí quer liberar, você não sabe o que é perder um jovem de 17, 18, 20 anos de idade. Para droga? Porque para ele consumir, como ele não trabalha, ele vai consumir como? Roubando. Ele serve de avião, ou ele vai roubar da família, ou ele vai roubar do comércio, ou ele vai fazer o quê? Ele trabalhar para o tráfico, e o tráfico, sabendo dessa flexibilidade na lei, o que é que ele faz? Entrega 10 trouxinhas para um, 50 para outro, você viu lá a quantidade lá em Parintins? Muito pouco, só que ele distribui, ele tem 10 quilos, ele faz o quê? Ele coloca 20 jovens, meio quilo para cada, e por isso você não vai prender um jovem desse com 30, 40 quilos, nunca você vai prender. É sempre, é tipo João e Maria, de grão em grão, né, assim, só com miolo no pão. São os chamados soldadinhos de tráfico, os que são os soldados armados, e esses são os soldadinhos, os micros traficantes. Esse é que tem que ser feito, como foi feito lá nos Estados Unidos, tolerância zero, porque se você cortar o pequeno, você não vai ter o grande. Esse é que é o problema, mas sem enxugar, sem fechar lá na fronteira, nós vamos continuar enxugando o gelo. E perdem, olha, dessas 7 mortes que aconteceram, 5 tinham envolvimento com o tráfico de drogas, é uma tristeza. São 12 horas e 24 minutos, o Hilton também traz para a gente aqui a atuação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, que no fim de semana parece que prendeu 3 pessoas por receptação. É importante porque o pessoal que está em casa, nunca ouve ninguém falar de receptação. Receptação de furto é quem compra o que está roubado, e é justamente se não tivesse a figura do receptador, não tinha a figura do ladrão. Conta aí para mim, como é que foi? Perfeito, eu gosto da sua educação. Foram presos 3 pessoas. Quando ela diz pessoas, que ela é muito educada, a nossa madrinha, ela está dizendo 3 vagabundos, 3 bandidos. É que eu tenho que traduzir para vocês. 3 indivíduos, 3 cidadãos. Indivíduos, eu adoro essa palavra, indivíduos, cidadão. Cidadão não, cidadão é você, que acorda cedo, que toma ônibus, que vai para o distrito. Você é cidadão. Está sofrendo essa doença, está sendo doente isso aí? Bandido, é só lá no dicionário, olha só. E para prender essas crianças, eles têm que fazer campana, olha só. Aquilo que o motorista quis fazer lá, não faça. Você pode verificar. Aí estão em 4 carros, cercou o bairro, seguiu, olha só. E é deitado, mão na cabeça e tal. E ali tem um atirador de longe, com uma arma longa protegendo a equipe. A equipe quando vai revistar, você tem um atirador. É o sniper? É o sniper, que é o passo que voa enxergando de longe. Então ele não vai abordar sem ter uma cobertura. Olha só, tem todo ali, quando está, olha só. Comigo, comigo, comigo. Olha aí, olha aí. Aí só tem dois porque eu já estava preso, não é isso aí? Eu já estava na mala, devidamente guardado na mala. Parabéns para o doutor Péricles, que é o titular da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudação. Você vê, ele fica caindo, se coçando ainda. É, não tem coceira não, meu filho, aí, tá? Deixa a pira como é solta, porque não tem mais coceira não. O titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, que é o doutor Péricles. E tem outro titular, tem outro delegado lá, não, é só ele que está responsável. Só ele que é o titular, está respondendo. Tem outro titular, tem outras pessoas que trabalham junto, a equipe de investigadores, tudo isso. Tem o doutor Adriano Félix, também fez um trabalho no fim de semana. Um grande trabalho. Ele desarticulou uma quadrinha junto com toda a equipe. Estava ligando para o Guimarães, né? É isso, o investigador Guimarães. Falamos agora com o chefe de invigação do Guimarães. Grande beijo para todo mundo da delegacia. Já está com a foto daquelas crianças, viu? Aquelas quatro crianças lá do terminal, né? Logo, logo nós vamos ter surpresa. Obrigado, Guimarães, pela audiência, a toda a equipe da DRF. Estou mandando para você mandar um beijo. Eu vou mandar um beijo, o peixinho, o coração explode para todos os investigadores. Para toda a equipe da delegacia de roubos, furtos e defraudações. Eu estive lá na sexta-feira para justamente resolver um outro problema do outro ofício que a gente tem. Todo mundo muito educado, todo mundo muito gente boa. Muito obrigada, gente, pela atenção. Principalmente o doutor Adriano Félix, que sempre recebe. Estavam virados, todos eles. Eles fizeram uma campana de quinta para sexta-feira. Desde as dez da noite, cheguei lá às cinco. E ainda assim, pessoal, todo mundo acordado, virado aí. A noite estando, a me tratou muito bem. Eu e a equipe, a André Lee. Um grande beijo para todo mundo. O que mais que a gente tem? Nós temos os farajitos. Nós temos mais cinco. Não sei se já está no ponto. Vamos ficar mais cinco. A gente vai ficar, desculpa. Vamos colocar, né, o senhor Tico. O Ingrid está me dizendo que a gente vai ficar devendo para quarta-feira. Quarta-feira que tu vem aqui? Não, vamos voltar sim. Vamos ficar devendo para quarta-feira que a gente está estourado, porque ele já está brigando. Estão pedindo para você dar um alô para o Lá São Vicente de Paula. Só para você dar um alô para os velhinhos, para a administração que faz um grande trabalho. E quarta-feira a gente mostra. Um grande beijo. O que foi, Ingrid, que tu disse? Um grande beijo para o Lá São Vicente de Paula, para todas essas pessoas aí que trabalharam a vida inteira. Foi lá, olha lá. Contribuindo. Limpinho, a comida boa. Todo mundo organizado, bonitinho, cheiroso. Todo mundo aí. Um grande beijo para todo mundo do Lá São Vicente. E o destaque da semana de hoje, quem é? O destaque da semana 13ª CICOM. O comandante é conhecido, o delegado do doutor Mafra também é conhecido, a doutora Débora ao lado. Então a CICOM, essa 13ª CICOM, olha os policiais que mais efetuaram prisões. Nós estamos mostrando para servir de exemplo para todos. Lá o capitão Henrique faz isso. Toda semana, escolhe os melhores e no final do mês ele faz uma grande reunião, elogiando, tem um quadro para eleger os melhores. Olha, esses dois aí são os exemplos. E que as outras companhias interativas comunitárias façam isso também, né? De destaque para os policiais, realmente gastam coturno e estão na noite, estão lá junto à comunidade. A cidade de Deus tem sangue. Mas por sangue, eu falei, abri hoje o programa falando. Parabéns, a 13ª CICOM. Sangue de ser mocinho, sangue de ser caçador, né? Olha, 12h28, separa essa foto aí que a gente vai para o intervalo, mas eu quero ir para o intervalo com essa foto para reconhecer o trabalho de quem realmente se dedica a essa profissão, que é uma profissão dura, que a gente sabe que é muito fácil a gente chegar aqui, né? Vim para o ar-condicionar, trabalhar e tal, mas o pessoal está na rua aí, pegando sol e chuva. Um grande beijo para os policiais, militares e civis. Obrigada, Hilton. Nossa continência, a 13ª CICOM. E um abraço a todos os policiais, civis e militares. Até quarta-feira. Beijo, até quarta-feira. E um abraço a todos os policiais. E um abraço a todos os policiais.